Música O secretário estadual de transportes admitiu a possibilidade de romper o contrato de concessão com a Supervia. A informação foi confirmada durante a audiência da CPI dos trens desta segunda-feira, que teve como tema infraestrutura e acessibilidade dos trens. Durante o encontro, o presidente da Supervia, que preferiu não dar entrevistas, disse que foram gastos R$ 70 milhões no ano passado. E aproximadamente R$ 100 milhões estão previstos no orçamento deste ano para investimentos em projetos de infraestrutura. Segundo a agência que regula os transportes, a AG Transp, das 104 estações que compõem o sistema, apenas 23 seguem as regras de acessibilidade. E somente 21 delas possuem banheiros. Essa CPI da Lucinha é muito importante isso para que a população tenha voz, né? E tenha condições porque vive o transporte. Quem vive o transporte precisa de um transporte de um bom atendimento, né? Que hoje a população, tu vê, são assalariados, né? Muitos dependem, às vezes, de duas passagens só. E aí o que acontece? Quando o transporte do trem não está funcionando, eles gastam quatro passagens, gastam até mais passagens, gastam tempo para se deslocar de onde moram para outro local, porque o trem ajuda muito. Então, realmente, nós estamos aqui para cobrar isso, para cobrar a Supervia que faça o seu dever, ou então entregue a concessão. A deputada Lucinha, presidente da CPI, realizou visita técnica nas estações de Cosmos, Tancredo Neves, Bangu e Paciência, e constatou o descaso com a população. Por dia, cerca de 30 mil pessoas circulam nos trens. Eles querem que o sistema funcione. Para funcionar, tem que ter fiscalização, tem que ter o poder público de cobrando, e nós aqui na CPI estamos mostrando todo o tempo o que vem acontecendo. Hoje foi uma demonstração, que até então, no relatório, não falava nada dos dormentes. Quando você vai logo, você vê a situação precária dos dormentes. Da mesma situação, a questão dos banheiros. Então, esse tempo que nós vamos ter aí durante uma semana, nós vamos marcar fazer inspeção nessas estações, os deputados da CPI. Para ver de perto a questão do banheiro, para ver de perto a questão da acessibilidade, ver a questão da pontualidade que não tem, e é a questão física como um todo da infraestrutura que está muito ruim. Os dormentes parece que nem existem mais. Não há nenhum controle por parte do poder público. A Getrans diz que esse não é o trabalho dela, a Cetrans diz que não tem condições de fazer. Então, assim, não há nenhuma fiscalização efetiva por parte do poder público sobre o que faz ou o que deixa de fazer a concessionária. O que significa o seguinte, o poder público aqui no Rio de Janeiro, estadual, decidiu não operar mais o serviço e concedê-lo à iniciativa privada, mas também não tem estrutura para fiscalizar nada. O secretário estadual de transportes disse que a pasta abriu dois processos e que vai analisar o contrato de concessão com a Supervia. Pedimos a abertura de processos à Getrans para fiscalizar e garantir a Supervia o direito de contraditório, etc., na ampla defesa, e também estamos encaminhando esse relatório da Secretaria de Transportes para a Casa Civil, para que a gente possa decidir o que fazer com relação à concessão. O nosso objetivo maior é sempre salvar a concessão, mas temos que fazer a conversa com a Supervia para ver o que. Se ela quer continuar concessionária ou não quer, enfim, a gente precisa definir esse quadro. Tudo tem que ser planejado, porque se sai uma, tem que entrar outra, e para entrar outra é através de procedimentos licitatórios, que são morosos. Então não adianta simplesmente um arrobo de dar uma opinião, tem que ser em cima de fatos concretos. Eu acho que o contrato está sendo muito mal cumprido, a fiscalização é horrorosa, e a Secretaria não cumpre também o seu papel. A gente tem visto na CPI um jogo de empurra. Como o Estado não pode empurrar mais as responsabilidades, nem na central, nem na agência, ele tem que assumir o seu papel. E agora está aventando a possibilidade da rescisão contratual.